Olá queridos, graças e paz, estamos aqui de novo, Pastor Everaldo. Hoje eu gostaria de falar de um assunto, queridos, que está se falando aí na internet, só que não é da forma que eles estão anunciando ou falando, porque a política de segurança, de divulgação, de mídia da China, é uma política muito fechada, e as pessoas não têm informação diretamente do que realmente está acontecendo. Os jornais não podem noticiar coisas que estão acontecendo na China, porque senão eles sofrem punições. As pessoas chinesas estão fazendo apelo na internet, algumas que conseguem falar do assunto, e eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo hoje, de um chinês que está apelando para as autoridades de outros países para ajudar a eles, porque eles estão sofrendo demais, mas muito mesmo, com essas sanções chinesas. Segundo esse rapaz, que vocês vão ver o vídeo no finalzinho aí do meu vídeo de hoje, ele está dizendo que os hospitais não aceitam mais as pessoas serem internadas, os postos de gasolina estão fechados, não podem mais abastecer. Por que isso? Por que não poderia continuar trabalhando? Não podem, porque é uma maneira que eles estão fazendo aí, de parar as pessoas. Porque sem gasolina nos carros, as pessoas não podem correr de uma hora para outra, rápido, urgente, para ir ao hospital. Então, a elite mundial trabalhou de uma forma tão terrível com o povo chinês, que eles estão fazendo uma maneira com que o chinês não consegue ter acesso ao hospital, acesso à emergência, e quando chegam na emergência, simplesmente eles dizem que não tem espaço, não tem lugar, e a pessoa vai para casa para morrer em casa. O que esse rapaz chinês também fala, me deixou chocado. Na verdade, segundo ele, as pessoas estão doentes, de uma hora para outra estão andando no meio da rua e caem e morrem. Você vai ver os vídeos aí. Esse vírus fica escondido na pessoa durante 14 dias. Quando esse vírus se manifesta, já é momento que a pessoa está morrendo. Você está entendendo como é que funciona a coisa? É um negócio muito doido, muito louco. Eu estou pasmo, porque, imagina, se isso acontece no Brasil, como eu, como meus amigos, meus parentes, estariam resolvendo a situação, então, esse chinês está pedindo ajuda às autoridades aí, para as pessoas apoiarem para uma forma ou outra as pessoas ajudarem. Inclusive, nesse vídeo, ele diz que está correndo risco de vida de estar fazendo esse vídeo, porque eles são monitorados 24 horas para não divulgar o que realmente está acontecendo na China. São 60 milhões de chineses e muitos deles, talvez a metade da população chinesa, está infectado ou estão em quarentena. Sem contar que essas quarentenas, quando as pessoas vão para essas quarentenas, de lá elas já não voltam mais. Lá eles já incineram, já matam essas pessoas, botam fogo. Depois que elas não têm mais cura, depois que essas pessoas estão sofrendo ali de dor, elas são incineradas. Cara, é um negócio muito doido, irmãos. É um negócio muito louco, um troço que não... Meu Deus do céu, isso é demais da conta. E alguns vídeos aí eu vou colocar para você, de pessoas que estão no meio da rua, estão dentro de hospitais, caindo, morrendo. Médicos que estão atendendo pessoas também estão morrendo. Aí você diz, mas pastor, o que você tem a ver com isso? O que nós brasileiros temos a ver com isso? Temos sim, queridos. Tem muitos brasileiros na China, e mesmo se não tivesse brasileiros na China, são nossos irmãos. São seres humanos que estão lá sofrendo uma ditadura tão terrível, que as pessoas não podem simplesmente fazer nada, só esperar a morte. Esses dias eu estava vendo um vídeo de chineses comendo gato, comendo cachorro, comendo cobra, comendo morcego. Muitas pessoas disseram assim, mas o que está trazendo essas doenças para eles realmente é os morcegos que estão contraindo doenças. Não, realmente, são animais, tem sonhentos. Mas a elite mundial vai usar algumas coisas para colocar culpa naquelas coisas, para dizer que são aquelas coisas que estão causando esses problemas. Mas, na verdade, esse vírus foi plantado na China. E o grande perigo é que tem muitos brasileiros indo para a China para essa festa agora, a festa lunar deles na China, que acontece agora, e eles estão dizendo, poxa, exatamente nesse momento da nossa festa, e eles estão preocupados. E eu também, nós também devemos ficar preocupados. Porque muitas pessoas estão indo para a China nessa época, para participar das festas. E vai contrair a doença e trazer essa doença para o nosso Brasil, para o nosso país. Alguns casos já em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, eu morei lá, eu conheço lá, Paraná, e muitas cidades. Ou seja, o perigo pode continuar aumentando. Então, espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que as autoridades possam ajudar a China, ajudar os camponeses, que moram no interior da China, ajudar a população chinesa, a conseguir aí, pelo menos, uma ajuda, né? Sei lá, alguma ajuda humanitária, alguém que possa apoiar essas pessoas, porque são pessoas que estão perecendo na China. Olha, eu gostaria até nem pedir para você aí, deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você puder fazer isso, ajuda a gente aí, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Mas hoje, essa mensagem é uma mensagem de caráter de urgência. Eu estava ali, comentando com o pastor Zilmar, na hora do almoço, e falei, meu Deus, como pode ser tão cruel essa elite mundial? E as pessoas estão lá, ilhadas, sem poder fazer absolutamente nada, para se escapar desse problema. Eu imagino cristãos, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que moram lá. Nós devemos fazer alguma coisa. Devemos apoiar, espalhando esse vídeo, devemos espalhar essas verdades que estão acontecendo. Tá bom? A mídia não mostra, os jornais não estão mostrando. Eu não estou mostrando aí 400 pessoas que estão morrendo aí. Mas não é só isso. Tem pessoas que estão lá, realmente, e conhecem a situação de perto. Tem jornalistas que estão aí conseguindo filmar clandestinamente e trazendo essa informação para as pessoas. O negócio não é fácil, gente. Não é brincadeira. Tá bom? Então, eu quero, nesse momento, fazer uma oração nesse vídeo. Eu gostaria que você fechasse o teu olho aí. Onde você está? Se você é chinês, se você é brasileiro, se você é a pessoa que realmente sente no coração de não poder ajudar as pessoas porque você está longe. Vê que realmente tem pessoas lá que estão sofrendo e você não pode fazer absolutamente nada. Se coloca no lugar dessas pessoas. Vamos orar porque o Senhor, nosso Deus, sabe de todas as coisas e pode fazer tudo por eles. Senhor Deus eterno maravilhoso, Pai. No nome de Jesus, nesta tarde de quinta-feira, eu quero pedir ao Senhor Deus dos Exércitos que venha tomar com providência, Deus, a situação desses chineses, nossos irmãos. Pai, eu não sou nada, Deus. Reconheço que sou pó, sou cinza, sou pecador, arrependido, Deus mais sou. Mas eu sei, Pai, que não tenho absolutamente nenhum poder para fazer nenhuma atitude a favor dessas pessoas. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor está no céu, ó Deus, e está observando tudo, Pai. Eu sei que o Senhor pode trabalhar de forma especial resolvendo a situação dessas pessoas, ó Deus, fazendo com que eles consigam, ó Pai, resolver o problema. Deus, são famílias inteiras que estão nas suas casas, são crianças recém-nascidas, ó Deus, são mães que estão grávidas, são pessoas que estão trabalhando, ó Deus, pessoas que precisam se alimentar, pessoas que precisam pagar as suas contas, são seres humanos. Nós oramos a Tia neste momento, pedindo que com Tua mão poderosa, Tu entres com providência na vida dessas pessoas, e abençoe também os brasileiros, ó Pai, que estão ilhados, sem poder voltar, e sem ter uma condição de ir ao hospital, simplesmente porque não tem atendimento nos hospitais, pois a superlotação é terrível, é grande. Pai, eu oro a Ti, nesta tarde, agradeço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você refletisse em tudo que eu estou falando aqui. Compartilha esse vídeo com as pessoas, para que eles se comovam, e ajudem de uma forma ou outra, essas pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, e até a próxima. Deus abençoe. Fiquem com Deus, 希望 hay que pessoas, oど, o que mais mais mais, veja, 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 o que é o Covid-19? E o caso, o Covid-19? O que é o Covid-19? O Covid-19? E o Covid-19? E o ehm. E o Covid-19? E o Covid-19? E o Covid-19? E o Covid-19? o Covid-19? E o Covid-19? DUpir. E empriramos, o Covid-19? E as checkulas do Jovemian. E停止加油了 E aí E aí Eu não tenho muita moção E se você quiser E se você, você tem um pouco de saúde Um problema Você tem um problema Agora você precisa ir para o médico Mas como ir para o médico, você pode ir para o médico E aí 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 染上了 這次的武漢肺炎吧 你想去 醫院做一個診斷 你根本就去不了 你怎么去 醫院人满為患 醫生他不教你去 掛號什麼的就排隊 你排幾個小時可能都不搭理你 你本來沒什麼事的 去排排隊可能就交叉感染了 然後我再說一個 我眼睛親眼看到的 在1月23號 武漢封城之前的 頭一天22號 包括22號之前 整個武漢市 满大街 戴口罩的人都不多 一大堆就是不戴口罩的 還在麻將室里面打麻將 還在到處叫頭接耳 包括一些商 小商小販 我也想 问一下 我们 大家一块在這個公共平台上探讨一下 武漢市市長 党委書籍在幹什麼 作為一個地方的高級官員 一把手 他們難道沒有得到信息嗎 如果說他們第一時間得到了信息 為什麼沒有 全程的電視講話 沒有第一時間的 甚至強制性的 要求我們老百姓戴口罩 提高防範的警惕呢 如果說他沒有得到信息 那就說明他失職 這個人根本就不適合做地方官 早就該滾蛋了 難道不是這個樣子嗎 難道我的邏輯有問題嗎 然後直到1月23號封城之後 我們整個武漢市才 每個社區門口貼了一個那個 一個單子上面寫著什麼 要求每個老百姓戴上口罩 然後從23號 今天 昨天24 今天25號 才開始陸陸續續看到 戴口罩的明顯震多了 那證明並不是武漢市本地人 老百姓不配合 而是當地政府有關部門 根本就不作為 甚至或者說他們別有目的 至於說是什麼 我們不展開探討 我們只能說在這次疫情中 2003年已經有了非典 那一次前车之箭了 而現在只能說是在 重複歷史的錯誤 而且眼下 這一次的情況 絕對和03年的非典疫情 有過之而不及 現在你想出個門 是吧 想去救個診 所有的公共交通全部停掉了 是吧 你自己想開車出門 去醫院 加油站不給加油 當然這個加油站是否停了 我也是從網上聽到的 我沒有去證實 所以這個東西還有待上去 然後目前所有的一切情況就是 醫療全部都癱瘓了 或者說混亂 混亂不堪 我很多內部的 在醫院工作的朋友 給我反馈的信息就是 你進了醫院 也就是給你打點消炎藥 給你打點激素 說白了 然後一樣也是等死 就是很赤裸裸的等死 你自己身體強壯能扛過去 你就扛過去了 你扛不過去 也就掛掉了 然後最他媽搞笑的就是 有些疑似病例 實際上他可能就是 但是他們醫療系統 可能因為缺那個什麼病毒試指 或者說因為他們 醫療資源跟不上 他就叫你回家自行隔離 我請問一下他媽的 這個地球上還能找出第二個國家 是這麼扯淡嗎 不要說你是不是疑似病例 哪怕是千分之一的概率 肯定要對你進行 比較完善的一個診断和判斷吧 怎麼能隨隨便便就叫你回家呢 萬一你是 萬一你是一個超級病毒攜帶者 那不這不就等於說政府公開的 或者說醫療單位部門 公開的教你帶著病毒回社區嗎 進行交叉感染嗎 作為一個個人 一個普通老百姓 你的醫療知識 你的隔離知識 再他媽牛逼 也比不上醫院的專業隔離吧 你整個地球還能找出第二個國家 第二個政府像這個樣子搞嗎 我眼下來到YouTube 發這個視頻 我沒有任何的目的 我只是覺得人活著一輩子 是吧 有時候在必要的時候 你得說點真話 人的一生不可避免的 有的時候為了活下去 為了各種目的 你不得不去撒些話 說些假話 在某一刻 比方說眼下 我覺得有必要 掏心窩子摸著自個良心 說點真話出來 現在的武漢市 就他媽的跟地獄一樣 本來是從古至今 一個非常文明 孫中山當年 是吧 鬧辛亥革命的時候 就從武漢市開了第一槍 當時建議要把武漢市 建成像美國紐約一樣的 現代化城市 現在呢 現在成什麼樣子了 你看到各種各樣的 滑稽搞笑悲慘 時時刻刻 你都能從推特 或者說從一些網絡 喜悲的日子 這個時間段 但是眼下你覺得 我們武漢人民 或者說一個中國人 能高興得起來嗎 然後我希望 所有的海外華人 能夠明白一點 我們中國人 起碼 我或者說我身邊的同年人 二三十來歲的 八零後九零後 沒有誰是傻逼 沒有一個人被洗腦了 我們腦袋裡清清楚楚 明白得不得了 像金燦榮那一批 也就忽悠一下傻白甜 也就忽悠一下小朋友罢了 像我們都太他媽了解 這個國家是什麼性質了 我們是沒有辦法 我們沒有發聲的渠道 我們沒有能力 我們的身體是肉 是血肉 比不過鋼筋子彈和坦克 我希望所有的 能看到我視頻的 海外華人同胞 幫幫我們 起碼不需要你們花一分錢 也不需要你們幹什麼 無非用手指點一點 擴大一些曝光度 我也不靠這個東西賺錢吃飯 就希望制造一些輿論壓力 讓中國政府明白 你們不要逃避責任 跑到他媽的青海 一個了不拉屎的地方 是吧 做做秀 什麼指導疫情 你指導你媽逼呢 你把別人都當傻逼呢 我操你媽的 現在 我們做人會换位思考吧 如果你現在你是武漢人 你生活在這個土地上 是吧 你在 我們對位交換一下 你的親人朋友 你熟悉的人 莫名其妙地染上病了 不是在他們不配合 是在他們完全沒有辦法 無奈的情況下 現在得不到醫治 得不到確診 只能活活地等待病痛的折磨 等待死亡 人他媽一生 命就一條 就一次啊 死了就沒了呀 而且眼下這個病毒 並不像官方宣傳的 什麼發熱咳嗽 而且不發熱不發燒 一樣也可以傳播 而且不光是通過口腔傳播 病毒可以通過你的眼睛 都可以 這個已經是證實了的 很多內部的醫療工作人員已經證實了這個情況 而且在封城的前半個月 一個月返鄉村運回去了 已經走了一兩百萬人了 他們怎麼辦 你怎麼防 要把整個中國都給封住嗎 與其這封那封的 你找幹嘛去了 所以我希望 所有看到我視頻的人 真的好好珍惜我 發這個視頻 真的是太不容易了 我隨時都是冒著 被抓到公安局派出所的風險 在這裡就希望把一些真實的 客觀的情況告訴大家 我們老百姓真的是很無奈 並不是所有人都被洗腦了 我們也希望是吧 過上那種民主自由開放 我們也希望不翻牆 就能上youtube上推特 但問題是根本就做不到 我們能怎樣呢 是吧 高房價高物價通貨膨脹 他們趙家人出了任何問題 就撿我們老百姓的韭菜撿羊毛 大家都看得雪亮的 你看我身邊的朋友 同學 只要是有錢的 有能力的 能移民的找他媽走了 誰都不傻 我們只是沒有辦法 希望大家幫幫我們 我們起碼眼下 我們武漢人真的是 太需要國際輿論 國際社會的關注了 我們眼下真的是太無奈了 就兩個字 無奈 Tchau.